Então, meus amores, vamos lá. Minha primeira vez. Muita calma nessa hora, minha gente. É a minha primeira vez colocando adesivo no balão. Bom, quem fez pra mim falou que era muito fácil e eu resolvi fazer e postar esse vídeo aqui. Pode ser que ajude alguém, né? Ela mandou pra mim um papel contáctil, né? Que é a colinha. Aí, ela disse assim, Cris, não tem erro. Você vai tirar a colinha, né? Eu tô cortando ali, gente, pra ficar a coisa mais certinho. Eu não tenho que ficar tirando cola, eu ver que vai ficar com a cola. Então, eu tentei cortar o papel mais ou menos do mesmo tamanho do... Claro, né? Você vai deixar o contáctil um pouco maior, pra não ter erro. Mas você vai fazer mais ou menos o mesmo tamanho ali do contáctil com o nome, tá bom? Aí, o que ela falou comigo, Cris, não tem erro. Vai vir uma cola, né? Você vai tirar a cola. Vai pegar a parte, né? Que tá mais escoladinha, né? Do papel contáctil. E você vai tirar o excesso da cola na sua mão. Que é o que eu vou fazer agora e vocês vão ver. Às vezes, a gente acha que o bicho é de sete cabeças e não é mesmo, gente. É uma coisa muito simples e fácil de fazer. Aí, eu fui tirando ali o excesso da cola. Por que eu tiro o excesso da cola? Porque senão vai ficar... É, é... Eu consigo passar o nome, né? Mas vai ficar borrada, vai ficar uma coisa feia. Não vai ficar legal. Cuidado pra não tirar demais. Mas tem que tirar, gente. Tá? Pra não ficar feio. Feito isso, você vai pegar e colar o adesivo no papel. Ou seja, o nome, né? E com cuidado, gente. Pra não colar fora da hora. Fora da... Fora do tempo. Por que? Quando eu vou colocar ali, vocês vão perceber que quase cai errado. Esse é o problema. Não deixe cair errado. Se cair errado, já estragou. Fica observando, você vê a pessoa. Ai, que frio na barriga. Oh! 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 Que friozinho na barriga. Cheguei a parar pra respirar. Pra respirar. Porque a encomenda ia ser entregue meia hora depois. Enfim, você cola. Colou. Você vai fazer carinho. É passar o nome. Fazer carinho pra passar o nome, né? É... Pro outro papel. Carinho, carinho, carinho. E depois você vai testando pra ver se você conseguiu passar. Faz carinho. Muito carinho nessa hora. Massageando. Gente, creio eu que em papelaria faz, né? Mas quem fez o meu foi a moça que faz topo pra mim. Então, ela que fez, tá? Custou 8 reais o adesivo. O topo custou 22. E o adesivo custa 8. Então, ficou 30 reais esse topo específico. Tá bom? Feito isso, agora a gente pega o balão. Né? Eu limpei o balão ali. Já limpado já com álcool em gel. Mas, enfim. Agora eu pego... Coloco. Posiciono. Quando ela me mandou... Eu conversei com ela pra ela me mandar essa... Eu pego balão. Um forradinho com alguma coisa. Aí... Ela colou a fita ali embaixo, né? Fica lindo também. Mas como a foto que a cliente me mandou... A partezinha do pega balão não aparecia. Então, eu fui lá e... Ela mandou tudo bonitinho. Tudo tão lindo. Acabou que depois... Eu tirei a cola que ela colocou pra colar o coisa. E passei pra cima. Pra... Depois vocês vão ver na foto, tá? E aí, só fazer carinho no balão, gente. Faz carinho, carinho, carinho. Dei pausa pra não ficar muito tempo pra vocês não ficarem aqui. Só virar fazendo carinho no balão. E aí, depois você vai levantando, suspendendo. Pra ver se saiu tudo direitinho. Tá? Vai tirando ali. Dando um jeitinho. Cuidado. Bonitinho. Aí, vê que não saiu. Não pode ser com pressa, tá, gente? Eu só sei que esse bolo eu amei. Eu achei ele muito fofo. Muito lindo. Fiquei apaixonada. E em breve já vou fazer uma aqui pra casa. Vocês vão ver. Vou trabalhar. Vai ficar lindo, lindo, lindo de viver. Então, é uma coisa simples, gente. Porém, né? Às vezes pega a gente de jeito, né? Quando eu postei lá no Instagram, as duas pessoas me chamaram. Me chamaram? Me chamou o inbox. Pra saber como foi feito. Enfim. Tá bom? Então, é só fazer esse carinho ali. Tinha uma pontinha que não tinha saído totalmente. E quase. Ah, tá, gente. O balão eu comprei a parte. O balão eu paguei um real. Tá? E... E é isso. Fica assim. Fica fofo. Bonito. Tudo lindo. E a parte que eu vou enfiar no bolo, eu forrei com papel... É... Com plástico filme. Tá certo? Então, meus amores. Esse é o resultado do nosso bolo. Do nosso bolo não, né, minha gente? Do nosso balão. Eu espero que o vídeo tenha servido pra você. Foi a minha primeira vez, mas eu achei super, super fácil. Tá bom? Se o vídeo te serviu, deixe o seu like, se inscreva no canal, me segue no Instagram. Tá bom? Beijo, sucesso. Se você fez, deu certo, achou fácil também, me conta aí, tá? Beijos.